Boa tarde, meu nome é Felipe, hoje vamos continuar a leitura do livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Eu gostaria de convidá-los a subscrever, se gostar desse vídeo deixe o like, não esqueça, suporte esse canal com as doações, ative as notificações no sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, siga-me no Twitter, Facebook e Instagram, muito obrigado, deixe seu comentário, faça sua pergunta, se foi compara pela internet, utiliza o link da descrição, Amazon.com e Shopee. Por que haviam sido introduzidos ali por algum grupo descontente com o Príncipe Reinante? 8. Nicolau Vitelli foi inicialmente o capitão mercenário, tornou-se senhor da Città de Castello, onde foi expulso pelo Papa em 1474, tornando-se 1482. Foi Néstor Caseu que mandou destruir as fortalezas que justamente o Papa havia mandado construir. Guido Baldo de Mantefeltro, duque de Urbino, foi expulso por Valentino em 1482. Caterina Esforza Riário, ver o capítulo 3. Em 1499, a Esforza já estava recolhida na fortaleza para resistir a uma revolta popular, dessa vez, contudo, em vez do tio de protetor, chegou Valentino e conquistou também a fortaleza. A Esforza Riário começou a articular esse exemplo em um primeiro momento. Parece que Maquiavel o toma como única exceção à sua teoria sobre o uso das fortalezas em nossos tempos. Mas algo depois, de repente, examinando-o de um ponto de vista diferente, o usa, ao contrário, como prova a favor. Caracteristicamente, mostra-se ao leitor, e este certamente é um dos maiores fascinos de Maquiavel, seu raciocínio movendo-se de um lado para o outro, para frente e para trás, e colocando o leitor para a par de todo o processo. A cidade de Granada foi conquistada por Fernando em 12 de janeiro de 1492, completando-se assim a unificação da Espanha. Fernando deu a guiada à expulsão dos mouros o caráter de guerra santa, obtendo por conseguinte favorecimento da igreja. Como se dava aos judeus convertidos ao cristianismo, a palavra tem a conotação de conversão apenas formal, permanecendo eles no íntimo fiel à fé original. A expulsão dos marranos deu-se entre 1501 e 1502, entrando graves repercussões sobre a situação interna da Espanha, pois entre os marranos encontrava-se uma grande parte da população produtiva. Penoso pelas suas consequências sobre os homens, a campanha da África é de 1509, o rei ocupou toda a costa, desde Orã até Trípoli, capítulos 1 e 3. É o mesmo período da guerra da Itália, o da Santa Liga, quando Fernando atacou a França pelo lado do Pigneus para conquistar Navarra. Senhor de Milão de 1354 a 1385 foi tão célebre que deles se ocuparam romancistas como Sarchetti e Sercambi. É tomado exclusivo por certos historiadores modernos como exemplo do depotismo e da bizarria do governo senhorio. Morreu envenenado pelo sobrinho de Andalhós e Visconti, conde de dito. 1º Capítulo 3 Ao mesmo caso do dilema agora colocado, pois seu Estado não precisa recear outro, nem mesmo em caso de vitória, significa que o Estado é menos poderoso do que o primeiro. Nesse caso, se o Estado agressor tivesse sido prudente, deveria ter se aliado a ele ao invés de combatê-lo. O discurso prossegue, tornando-se mais claro na continuação. 1º Capítulo 3 Referência ao período da Santa Liga, quando os florentinos não souberam manter claramente sua tradicional posição de partidários da França, nem se alharam aos inimigos de Luís XII. Recordemos que se permitiu em Florença, os cardeais franceses e italianos que apoiavam a França promovessem o concílio contra o Papa Júlio II, que por isso declarou sua ex-comunhão. Por outro lado, como não apoiaram claramente o exército da Liga, sofreram invasão de seu território por essas tropas. O saco de prata e queda de república de Florença, tornando-se mais bela com obras arquitetônicas e artísticas, em geral, Maquiavel tem em mente a figura de Lourenço, magnífico, cujas qualidades se justamente descrevem em histórias. 8.36 Indicou-se a tornar mais bela e maior a sua cidade, novas suas representantes de novos edifícios. Sempre mantendo sua pátria em festa, amava extraordinariamente quem quer que fosse excelente em sua arte, favorecidos literatos. As comparações em ofício era a carta de Florença, tribo termo mais genérico, derivado diretamente do latim, indica as várias camadas da população. Capítulo 22 Antônio Giardini de Frenafra, 1459-1430 Primeiro ensinou o direito da Universidade de Siena, depois foi juiz e, enfim, conselheiro de Petrute. É também citada por F. Vettori e F. de Ciarini, bom e fiel, como em outro lugar, malvado e infiel. Capítulo 23 Maquiavel fala de Dom Luca do Relatório das Coisas da Alemanha. Conheceu de fato durante sua missão junto ao Imperador Maximiliano. Trata-se do Bispo Luca Reinaldi, Maxirão I, Imperador da Áustria, 1893-1519. Iniciei aqui a análise de invasão de Carlos VIII, tanto para Maquiavel como para Giorgiani. Após a morte de Lourenço, tem início uma etapa diferente e não mais equilibrada da história da Itália. A história da Itália, desde hoje em parte de morte de Lourenço. Frederico de Aragão, vejo capítulo I. Rodovico, o Mouro, vejo capítulo III. Felipe V, derrotado em Sinophis e Cefalio, em 197 de Cristo, pelo cônsul Flaminio. Capítulo 25 Vejo capítulo 11 Capítulo 26 O capítulo prossegue em um tom lento e reflexivo, em contraste com a segunda parte do capítulo precedente. Uma situação política, que um príncipe novo pudesse se organizar, notar a referência à dualidade aristotérica, tomista. Frequente em Maquiavel, ainda encoberta sobre o pronome indefinido, a imagem de César e Borja. Veja a dedicatória das páginas 129 e 130. A Casa dos Médici tinha, então, como vimos, inclusive um pontífice. Repetia-se uma situação semelhante àquela de que havia negociado a Borja, coisa extremamente sugestiva para Maquiavel. A guerra é justa quando necessária e piedosa às armas, quando só elas residem à esperança. Vídeo nono A estação, como sempre, é de memória. A estação de se expressa livremente através das referências clássicas e bíblicas, notar que a linguagem de Maquiavel passa bruscamente a se assemelhar aos filósofos da época, os neoplatônicos, de linguagem de M. Ficino, Epico, de Alamindola. A linguagem seca e realista de Maquiavel opunha-se com maior prestígio. O discurso foi buscado da semelhança dos moldes analisados por M. Foucault em As Palavras e As Coisas. Notava também a forte religiosidade subjacente, como observou Lúcia em Febre, a respeito de rebelais. Não tem sentido falar em ateísmo no século XXVI, mesmo em Maquiavel. No entanto, justamente, essa mudança no registro da linguagem fez com que alguns comentadores, como Cacier, considerassem esse capítulo como um acréscimo posterior. Torneios, encontros entre os grupos diversos de contendores. Provavelmente, pensava no desafio de Barletta, no ano de 1503. Taro, em 1593. Carlos VIII, consegue vencer os exércitos aliados aos italianos em Fornovo Autora. Alexandria, em 1499. Perdida pelo comandante das tropas milanesas, no Aleuso de São Severino. Pocla, conquistada pelos franceses em 1501. Gênova, rendida aos franceses em 1507. Bolonha, conquistada pelos franceses em 1511. Mestre, ocupada pelos espanhóis em 1513. Vai lá, Helga Alguinadelo, ver capítulo 3. Ver capítulo 3 e 13. A citação da canção Alitalia, a Itália, de Petrarca, encerra este capítulo tão movimentado e tão diversificado em seus sucessivos níveis estilíticos. Machiavel já havia citado Petrarca exatamente esta canção no livro do Sexto das Histórias, a propósito da conjuração dele. Stefano Poccardi, em tradução livre, a virtude contra o furor. Tomará armas e que seja breve o combate, pois o antigo valor não está morto no coração dos italianos. Muito obrigado, subscreva no canal, compartilhe este vídeo. No próximo vídeo eu vou finalizar com a leitura do final do livro e também vou dar opinião pessoal sobre o livro, sobre o autor, sobre o filósofo e a conjectura do tipo de governo, do tipo de estado que ele ajudou a construir. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado.